Foi uma situação realmente muito atípica aqui no Fórum Econômico Mundial. Eu conversei agora há pouco com um dos responsáveis pela organização e ele também se disse surpreso. Ele se mostrou claramente surpreso. Cerca de 40 minutos antes do horário previsto para a coletiva, a assessoria do presidente disse que ele mudou de ideia e que ele ia voltar para o hotel. Agora, há uma clara surpresa, até porque não foi um cancelamento antes, né? Vamos mudar a agenda? Tivemos um problema de agenda? Uma incompatibilidade? Não. Então, até 17 minutos do horário previsto, a organização ainda estava aqui achando que poderia ter alguma coisa. Por isso, ficou realmente um clima muito estranho por aqui. Os jornalistas estrangeiros não estavam entendendo nada disso de mudar a agenda. Acontece. Isso acontece. Agora, dessa forma, realmente é algo muito raro. Uma das pessoas que trabalham aqui com esse tipo de organização me disse que ela nunca viu.